Fala galera, aqui quem tá falando é Vinicius, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, hoje eu tô aqui, que eu vou gravando um vídeo de Battle Royale com meu amigo Otto Oi gente É, eu vou... eu acho que o som do Otto tá meio baixo E aí gente, quando cês tão? É, e aí... então galera, eu vou gravar aqui um vídeo de Battle Royale Que é em lado luxo E enquanto eu vou gravando esse vídeo de Battle Royale Provavelmente eu vou postar ele, eu vou postar ele provavelmente ou amanhã ou no mesmo dia que eu tô gravando Por causa que eu não quero passar um ano inteiro sem postar um vídeo normal, né? Que eu só postei uma luta 4 Mas galera, esse vídeo eu tô fazendo ele mais pra explicar Eu queria fazer ele, tipo, pessoalmente, gravando e mostrando... Provavelmente eu vou me lembrar que eu só voltei com o áudio quando a gente caiu em lado luxo Sim E o lado luxo tá bem escutado, galera Mas a gente provavelmente vai jogar mais algo, mais uma Só essa, por causa que eu vou morrer agora Literalmente, tô Ô droga Deixa eu pegar essa... Nossa, tem um cara rushando em mim agora Tá, tô indo aí Agora eu tô com 3 de vida Eu tô literalmente com 3 de vida Tô te procurando Somebody real me please Aqui ó, pega, pega Aê, conseguimos matar tio, boa Então galera... Aqui ó, pega É, literalmente eu fiquei o ano todo sem... Eu vou ficar com essa comp mesmo, tá? Eu fiquei literalmente o ano todo sem postar Por causa é que... Eu expliquei isso pro outro antes Ou... Eu tava sem espaço no meu táxi Foi o que aconteceu ontem Ou é... Eu tava aí... Eu não conseguia pegar tudo Pra fazer, escola, etc Ou... É... Mais ou menos isso Mas... Porque a maioria do ano eu não sei porquê Mesmo eu comprei um cartão de memória O meu táxi continua muito cheio Tem cura? Cura? Tenho... Mas não de... Eu só tenho shield Se for a mini serve Mini? É, se for Se for shield on, pode ficar Aqui ó, eu encontrei mini De boa, de boa Eu tô com... Tem gente aqui fora Eu acho que é o bot Eu acho que é o bot É o bot? Eu acho que é Eu acho que é Mais ou menos por causa disso, né? Esse ano aconteceu muita coisa real Real Aconteceu muita coisa real E eu... E por causa dessa escalada ridícula Eu perdi o meu shield on É isso aí É... 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 O Mr. Pinações está de volta Mr. Pinações está de volta No Fortnite Vinicius O Mr. Pinador De campar Sim, pode ficar Não pode ficar com a água Não pode ficar com a água Ai, que poste é essa? É player, é player, é player, é player Atrás e aí Tem que ser Nossa, calma aí Calma aí que os players estão me limpeso Os players Os players Eu tô tentando ir aí Calma, calma, calma Morri Nossa Ô droga Se ela me matar ela eu pego o medalhão Ai, chegou o Du Morri Pegou o medalhão Ah, me matou Mano, agora a gente vai voltando pro lobby, galera Assim... Eu... Literalmente passei muito tempo Eu não conheci o ano todo Eu tava gravando um monte de vídeo Eu gravei... Eu acho que eu devo ter gravado Umas séries de... Mine... Minecraft Eu devo ter... Com os meus amigos Tinha uma época que a gente tava embaralada A gente tava toda hora fazendo uma série de Minecraft diferente Teve até uma que teve uns 30 episódios, tá ligado? Só que eu não sei porque O Xbox bugou e ele deletou todas essas filmagens Mas eu perdi tudo E aí... Cara, acho que só esse canal eu devo ter gravado em 5 vídeos com você Mano, é... Eu... Tipo... Tem mais vídeo ainda Tem vídeo ainda Pra... Que eu posso postar e etc Mas... Praticamente tudo isso aí foi... Foi pro ralo Eu perdi Tipo... Mano... Eu me lembro até de vídeo Ó... Se eu conseguir encontrar ainda alguns vídeos ralos Quando eu postar eles Vai ser tudo antigo, tá? Vai ser tudo antigo É... De meses atrás O... Tipo... Praticamente o mundo vai estar diferente Porque... Em 2013 aconteceu muita coisa A nossa opinião mudou bastante O nosso jeito de pensar mudou bastante Por causa de tanta coisa que aconteceu Pelo menos pra quem tá envolvido na internet, né? Tanta polêmica Tanta bagunça aí que aconteceu esse ano Então... Tipo... Eu tentei gravar esse vídeo falando do retor Mas... Três vezes Todas as três vezes Deu errado Eu não consegui postar Teve uma até no final das férias de julho, eu acho Só que eu também não consegui postar E eu não me lembro o porquê Mas eu não me lembro o porquê Tem um monte de vezes que eu não me lembro o porquê Eu acho que é mais pro... Sei lá... Não sei também Eu tento justificar, eu não consigo Olha... É impossível você justificar a gente Bora aquele onde? Cara... Deixa eu ver o drop Bora... Aqui Bora aqui Você gosta da arma que tá aí? Beleza Cara... Eu nem lembro qual arma que tá aí... É... Aquela... Aquele outro rifle de assalto Só que não é atacante Que é tipo... Nemesis É... O Nemesis Bora, né? Cai muito cedo Mano... E falando de... Qualquer coisa abre o paraquedas cedo E falando de... Cair... De dropar... Me lembrei... Falando disso eu me lembrei daquele teaser Do teaser da temporada G Eu tava pensando galera... Em... Que eu ainda tenho alguns vídeos salvos Eu tenho até o vídeo do evento ao vivo Salvo Com os meus amigos Eu posso postar... Mostrar como é que foi minha trajetória E tudo na... Temporada G Que a terceira temporada foi muito legal Eu joguei pra caramba E foi bem da hora Eu só não joguei tanto que eu queria Por causa que foi em novembro Em novembro tem as provas, né? Bom... É que eu não tenho nenhum espingar Não tenho nenhum exigência Passei Que isso bicho? O bicho tá aqui Como assim? O boss tá roxando... Caraca O boss tá roxando ninguém Sai! Tem player, player Onde, 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 onde? Onde? Aqui e onde eu tô Vai se curar Matei... Valeu Vai se curar Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Eu tô tentando! Eu não to conseguindo A gente construiu tudo errado antes Vou pegar a arma dele Que eu gosto dessa rampa Não é Aqui, aqui Pula, pula, pula Ah, consegui Vem cá, vem cá, deixa eu botar a rampa Ah, mas eu não tenho nem match Suficiente Dá pra farmar aqui Aqui dentro Aqui dentro Ah, agora eu tô usando kit Qualquer coisa eu pulo aí dentro Ué, dá pra pular aqui usando kit Dá pra se mover com o kit Você tinha se esquecido disso? Não, sim Não, não, dá pra se mover Só que quando vocês se pular vai cancelar também Caraca Nossa, eu vou não sei se eu tava preso Porque essa parede... Ai, caraca Aqui em cima Os caras tão perseguindo Sim Ó, eu matei um cara Mas eu não sei se eu finalizei Peguei uma Reaper, peguei uma Reaper Cara comigo Nossa, me matou São dois Ai, meu Deus Era 3 hard, eu acho Não sei não Mano, tem até vídeo meu, galera Tipo, falando que... Ah, vou entrar, vou jogar Vou mostrar pra vocês a temporada 3 Que era a temporada 3 do capítulo 4 Tipo... Isso é antigo E falando da temporada 3 do capítulo 4 Eu achei que era a temporada horrível O bioma de selva É muito ruim Nossa... Aquele bioma de selva era horroroso Horroroso A melhor temporada foi... Do capítulo 4 foi a 2 Do Mega Cidade Foi a 4 Ah, a 4 também foi muito boa Mas eu achei que a da Mega Cidade Pelo menos, tipo assim Eu joguei melhor Eu achei os itens legais Os drops Sei lá Eu achei melhor É que foi lá que foi o seu pool Acho que pro PC Não foi? Que é a temporada 1 Que você começou Se você estava jogando o celular Sim É... No Mega Cidade Eu fui pro PC É... Só que... Porque eu não gostei muito da 4 Porque... É que nem hoje em dia No Battle Royale Só que hoje em dia Eu acho que ainda Deu uma diminuída Mas continua a mesma coisa É tipo isso Diminuiu Mas continua a mesma coisa Que todo mundo conseguiu Uma arma mítica Ou todo mundo conseguiu Uma arma lendária No inventário Então não tinha jogo É tipo... Dois tiros Acabou o PvP Dependendo Por isso que eu achei Aquela temporada bem... Né? Ah, mas... Eu gostei Eu e meus amigos Por causa que tipo... Naquela temporada Ela era uma representação Era uma outra versão Da nossa temporada favorita E também foi a temporada Que eu comecei a jogar embalado Que foi a 2 Temporada 2 É... Eu imaginei Que fosse por isso Eu vi bastante gente Na internet Falando que foi... Bem idêntica É, foi bem parecido Os locais lá Bora, bora Mano, eu tinha botado Cara, eu tinha mostrado lá Eu tô com 2 drops em mente A gente pode cair lá onde eu... É uma drop fixa Que eu sou de solo, né? Que eu mostrei pra tu Que também é muito bom pra Edu E a gente pode cair no... Navio lá Cruzeiro Esqueci o nome Se eu for falar a verdade Eu gosto de cair em albergue rebelde Pra Duos Quando eu fui em albergue rebelde Eu realmente confirmei Que o lugar é perfeito Pra cair em duas pessoas É... É... Eu não sei porquê Às vezes eu sinto que a próxima temporada Vai ser ou uma das melhores Ou vai ser uma das piores Eu não tenho Nada a pensar por causa que não tem A gente tá no início também, né? Eu não tenho nada a declarar sobre a próxima temporada Ah, tá ligado Já tá com data, se eu não me engano, né? É, mas a data é tipo em março Que vai voltar Não, acho que é maio Eu não sei se é maio ou é março Pra mim agora Agora eu já tô acostumado com temporada de um mês Já tô acostumado com temporada rápida Por causa da OG Mano E a Epic Games Tava achando que em um mês Eles não vão conseguir chegar Olha porque consegue Viu, olha aqui, olha aqui Em menos de um mês eu já tô Em menos de um mês Em menos de um mês eu já tô no nível 145 Mas também eu tô de férias É De férias você tem tempo pra fazer Ó Exemplo Que as férias ajudam muito pra ocupar No terceiro dia dessa temporada Eu já tava nível 48 Que eu lembro Terceiro dia? É É, só que aí eu resolvi Voltar a jogar um pouco de Minecraft Porque eu tinha dado uma pausa gigante Eu tava jogando muito Fortnite Já tava saturado também E pra deixar a minha insanidade mental salva Fortnite não acaba com insanidade mental Fortnite acaba com Não, né Não, tipo 72 horas de Fortnite eu acho que acaba, né Não, mas você não foi 72 horas direto Jogando Fortnite também, né É, não, óbvio Mas... Pô, meu Deus Imagina o cara passou 72 horas Não, mas você sabe Você sabe que eu normalmente acordo tipo Seis da manhã Esse bagulho Eu acordo cedo e quando eu vou jogar Pô, mas você acorda Você acorda no videogame? Você acorda no PC? Não Eu acordo, tomo café Eu vou... Ver TV Tipo, eu vejo os dois episódios sérios Ou quatro, dependendo E vou jogar Farmar que o homem não é de ferro Caraca Caraca Ai, Telecine Hoje eu quero ver filme Tô de férias A gente falando de férias Aí logo vem o David Mano, bora contratar o bot, cara Tá, bora Eu tô falando, velho Esse lugar Ele não me deu o melhor loot do mundo Mas ele me deu um loot pra sobreviver Tá ligado? Mano, sinceramente Eu acho que esse... Eu acho, tá ligado? Porque eu não... Eu quase não me lembro dele Quando eu vou dropar Tipo Eu acho que é um lugar bem esquecido Eu acho Eu acho que é um lugar feito Pra não ser lembrado Aqui, galera Dentro do carro Eu e o Raluca Ah, que Raluca? O que, cara? Você ainda tá com esse negócio Qual é o Raluca, mano? Seja mais de férias A gente passa de... Algo que eu achei muito ruim O Raluca Ele teve uma história Esse ano Não, não Fala tudo Foi uma teta maluca lá Maluquice lá O bagulho de bagulho lá Aí foi lá na retrospectiva Do Luciano aqui Na retrospectiva animada Do Castanhari Ele não falou nada sobre, tá? Ah, eu não acompanho essa treta não Eu acompanho a treta do Core Beleza, ó Agora, mano E nem falando sobre a treta do Core O treta do Core Fala, galera Estamos de volta Para os comerciais E eu não sei se deu o comercial Para vocês nesse momento Ou agora Mas Tomara que tenha dado Porque aí na verdade Não dá, né? Tomara Ih, ih Tem cara aqui Ih, ih, ih Nossa 157 na cabeça Matei na hora 200 200 Deixa eu levar o outro Deixa eu levar o outro Que lindo Que lindo Mano Vai jogar Que isso Eu juro que eu tava preparado É pra fazer o método Eu não tava nem preparado pra isso Meu Deus do céu Ó, você tinha muito o que ter visto Deixa eu levar o outro Ah, eu vejo no vídeo Depois Ah, bora no trem Ah, tem Ah, tá Meu trem tem um chudão, né? Então eu ia parar Oxi Ah, muito da hora Essa corada, galera Esse trem, mano Esse trem é muito legal Mano, eu vou ficar aqui em cima Porque eu vou até mais um pouquinho pro final Que eu tenho certeza que aquele cara Ele tá indo lá Porque eu ouvi o bolo de passos A hora que a gente tava saindo Eu acho muito da hora Esse trem aqui Esse trem é uma pessoa muito da hora Pro jogo E eu tô capturando Onde é que... Ó, mas primeiro a gente tem que ver Onde é que ele vai dar, né? Ó O único lugar que eu poderia parar É aqui, ó Que a gente teria que sair dele Porque ali é a tempestade Sim, sim Nossa, imagina A gente mostra um vídeo no YouTube É... Ganhar uma partida em cima do trem Nossa Isso me lembra É... Eu ia falar isso Que ficar no trem Me lembra um negócio, galera Que eu e o Otto A gente vai tentar fazer um desafio Entre nós dois E ficar... E ganhar uma partida Só em cima do trem A gente não conseguiu, né? A gente morreu Eu acho que nem me lembro O que foi Foi a tempestade? Eu acho que foi E aí Depois que isso aconteceu O Derpons Postou um vídeo No canal dele Logo depois Eu fui almoçar Aí quando eu fui ver O Derpons postou um vídeo No canal dele Que era literalmente isso Que ele venceu Em cima do trem E eu fiquei tipo Meu Deus Tinha gente ali Tinha Tá, agora eu não sei o trem Bora Pulei Nossa, eu tô bugado Eu tô bugado Eu tô bugado Desbugou Voltei, voltei, voltei O cara que tinha É player hoje É bot Ó, dei um dano É só matar Então bora pegar o medalhão Que isso? Opa Que isso? Que isso? Era pro game, né? Nossa, eu subi e shimei Achei que era bote Subi e shimei Pô Morri porque eu subi e shimei Problema que agora Eu vou tomar uma Bora tomar uma Ele não vai não Bora tomar uma Ele não vai não Nossa, Hs Finaliza, finaliza Faz uma box Nossa, ela tá com o medalhão Tá com o medalhão Faz uma box Peguei Pera, cadê você? Eu vou pegar o primeiro Seu cartão Boa Ah, mano, eu deixo o medalhão Eu te dou o meu aqui Isso aí Ah, bala eu peguei Ai, fraco Ih, 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 gente vida Ai, sniper Morreu Nossa, fui rasgado Bora, corre Bora, corre Entra aqui dentro dessa casa Mano, eu já fugi de gancho Ai, caraca Eu não tô com gancho Deixa eu ir aí, velho Você tá aí Eu esqueci disso Eles vão te seguir Ai Nossa, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer Não tem nem jeito Nossa, eu morri também Por que que me deu o dano? Nem sei Levei Um aqui comigo Deu o dano Vou me curar Peraí, vou ter que me curar Senão eu morro Tá, eu vou subir aí em cima Quando você tá se curando Beleza, já me curei Não vou nem tomar o shield Porque é mais rápido Me ajudei Caraca, tem mais gente Tem mais gente, velho Me ajudei Você tem alguma coisa pra me curar? Eu tô com sim cura Eu tô sem vida Quer dizer Boa Que tão, que tão, que tão Nossa, eu tô achando Que eu vou rushar, cara Dá dano isso? Nossa Rasgado de... Rasguei, mano Rasguei a pessoa aqui Nossa, vou pegar o logístico Tá aqui embaixo Nossa O cara veio posta de SMG Que cara feio, velho Nossa Eu resolvi mirar no cara Eu tava do lado do cara Eu resolvi mirar nele, velho Bora cair onde? De sua vez Bora Deixa eu marcar Cair aqui o lugar Bora cair aqui Última partida Sei lá Eu gosto mais de cair na caverninha Quando a gente fala de cair lá Eu gosto pra caramba da caverninha Quer ir lá na caverna? Pode ser Eu adoro aquela caverninha, velho A caverninha fica aqui, ó Sim, sim Mais ou menos no lugar onde você marcou Né? Só no assunto Eu vou ativar o paraquete agora Porque esse lugar é meio longe Uma técnica que eu uso, galera Ele tá fazendo isso, ó Aí eu vou um pouquinho mais pra cair que cai muito O jogo fica todo bugado na câmera Calma Agora eu vou ativar um pouquinho o paraquedas Eu gosto de ir logo nesse acampamento Porque as vezes não tem bom o suficiente Ou não dá arma o suficiente Esse acampamento já dá o loot bom Mano, aquela caverna ali Dá um loot maravilhoso, na verdade Não, óbvio Dá um loot incrível ali Só que, tipo, normalmente Quando eu resolvo ir na caverna Eu passo no acampamento primeiro E depois vou na caverna Pra... Caso tenha, sei lá Pouca arma ou coisa assim Eu já tenho loot Eu acho que tá caindo um do aqui com a gente Acho Não sei Teve uma vez que caiu um cara Quando eu vim aqui Vou deixar o queijo Elimina logo Eu já tô indo logo Passando lá na caverna Que eu não sou trouxa Eu vou pegar o loot só pra mim Quer saber? Eu ainda vou ser amigo Sniper muito boa Com mira roxa Eu vou pegar Eu vou pegar Cara, eu ainda fui legal com ele Ainda deixei ele vivo Tá ligado? Eu matei ele Só que... Ele tá deitado É, não finalizei Ah, vai, ó Sinceramente, pra mim Quem anda agachado Pra, sei lá Se mover secretamente Nessa temporada É criminoso Mano, esse bagulho é muito lento, mano Não dá pra fazer nada com isso daqui É muito lentinho Parece até que você tá usando Uma poção de lentidão Muito ruim, né? Igualzinho Galera, já que vocês estão A gente já tão vendo aí Pra quem não sabia desse segredo Já tô mostrando aí pra geral Que a caverna Olha isso, galera Olha como esse local é da hora Demais Mostra pra ele o barquinho Com esse bichinho aqui Ah, aqui Eles cantam Oh, sabe o que? Eu reparei agora Que me deixou meio triste Que eles tão cantando Diferente do que eles cantavam Eu nem sei como eles cantavam Antigamente eles cantavam Tipo Agora eles cantam mais Eles cantam mais, sei lá Enfim, vamos E aí, vamos Bateria. Safe zone. Aqui, ó. Safe zone aqui, ó. Não, mas se a gente tiver que sair, quando a gente tiver que sair, não é nem se tiver, mano. Cara, a gente podia testar aqui um bagulho que eu vi no TikTok, que é, tipo, ficar com vida infinita, mas eu não sei se vai funcionar. Mano, eu queria testar um negócio um dia, daí aqui tem um negócio que a gente consegue se jogar pra longe, mano. Eita! Caraca, é o bot. Eita! Meu Deus! O bot! Não, é possível! Caraca, mas é cheio de gente aqui. Já encontrei um. Vem pro fight. Pronto. Ai, cadê o outro? Duzentos! Duzentos! I don't wanna love a Christmas I can't 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 A garota que ela tinha que fazer um texto, ela toda hora, ó. O problema? Uma peça, uma peça ela fez isso, cara. O problema. O problema. Acho que ninguém, mentira que ninguém quer. Se alguém caiu aqui, você não ultiou. Cara, então, eu vi gente caindo aqui, só que eu não era caindo, era tipo, usando o negócio. E eu já encontrei gente. É bot. É bot. É player. Eu acho. É bot, cara. Se você matar, é bot. Se você matar, é bot. Ah, se eu leva. Eu meei também o cara. Eu vou matar esse bot. O cara me destruiu. Duzentos. O cara me destruiu. Só foi tiro na cabeça. Sem problema. Aí, ó. Sem problema. Ô. Serão. Ô, editor. Passa o replay, hein. Passa o replay. O que que foi isso? Eu pirei tudo. O cara só foi cabeça. Nossa. Não. Só pra você ter ideia. Eu só peguei sniper. Eu só vi assim, ó, né. Pimba. Duzentos. Eu juro que a gente não ia me finalizar. Mano, eu vou até ver o loot dele aqui em cima. Ainda bem que o Bort marcou. Senão eu não saberia. Se tem gente ali. Eita, passa. Cara, eu não botei não. Olha, é safe. É arriscado. É arriscado por causa da safe zone. Safe zone? Nunca ouvi. Nunca ouvi falar. Da safe. Nunca ouvi falar. Só ouvi falar em kit. Quero fazer. Chegou outro. Chegou outro aí. Eu tô brincando, amigo. Ô, amigo. Eu tô brincando. Não mata não. Caraca, mas esse cara alpinou tudo na montanha. E tinha um outro aqui. Só não sei onde tá. Eu acho que era a galinha que tinha marcado. O medalhão da... De trilhos temerários mortos. O símbolo muda. Como a gente responde. O medalhão. Então. E eu não fui lá. Ninguém foi lá. Porque tava óbvio que aquilo era uma armadilha, mano. Que tinha alguém ali. Guardando aquele medalhão. Pra quando você pegasse o medalhão. Onde a gente explodisse. Aham. Tá. Não tem ninguém. O cara marcou até lá embaixo. E não tá tudo. O cara. O pote não existe. Bora, 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 bora. Caraca. Nossa! Você... Ah, você não tem pote, né? Não, eu não uso Ainda bem que você não usa Porque por causa dessa não usada Eu tenho uma rajada de proteção Atacante lendária Uma combatente de ferro espigada automática frenética lendária Uma combate de ferro SMG Hiper roxa Mas está OP Não, é porque eu não gosto Dessa frenética Então você quer ficar Para o nosso lúdico abelunciado Você quer essa rajada de proteção Pode ser, pode ser Principalmente porque eu estou com o verde Valeu, valeu Ela está boa, Zana O que você acha? Ai, caraca O que você acha? Eu sem querer abrir o mapa E eu estava com a escalada automática ativada Eu literalmente fiz isso aqui Eu andei para cá e escalei isso daqui Nooo Pô, mano, se eu cair aqui Você não cair um burro? Morre Não, eu sei Mano Mas qualquer coisa eu vou solando na frente Sim, mano Chamei atenção Bora meter o pé Agora Só se for agora Os caras estão atirando Em mim? Ou em você? Em mim Nossa, eu tinha bugado agora Mas eles estão tentando E os outros jogaram com o outro, não? Não, mas eles também atiraram na gente Tá, então mete o pé daí Eles estão atrás Não é possível Tem um barulho de espaço aqui É por causa que É separado Ou o cara morreu de altura E o outro está revivendo É tipo isso Ah, não Mas não faz sentido Não tem nem vão aqui, eu acho E se tiver como é que o cara vai recuperar o loot dele? Você quer ruxar ou quer ficar? Cara Bora, bora ruxar Vem aí Não, não, não A tempestade Bora aí Cara, o cara já está vindo por cá, mano O cara já está vindo por cá Então, deixa o cara vir Deixa ele vir Tomara que ele venha Porque aí se ele vier é melhor pra nós Se ele vier é melhor Ele está vindo por aqui, ó Olha ele, ele Está de nice Tem um dano, 25 28 Se enquentam Vamos lá Bora, bora Bora, está na vida Cadê ele? Ah, ele segurou Nossa É tryhard Eu acho Pra caramba Bora meter o pé Cadê a tempestade? Ele está lá no alto Deu bem Isso Ah, não Ele está com baixo Se ele ruxar e nós Bora ruxar juntos Um do lado Do outro Errei Ah, é full box Só matar Isso Ganhamos Chave de ouro Chave de ouro Chave fechar com chave de ouro Galera Mentira Eu não gravei a vitória Let's go Mentira Não, mas dá pra gravar Ela não tem replay também Galera Nós perdemos todas as partidas Aí pra fechar com chave de ouro Nós ganhamos a última Já ganhou quatro, né? Acho que foram quatro, cara Foram quatro Família Ficou? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa lá Se inscreve no canal É provavelmente 2024 Eu vou tentar trazer mais vídeos Tentar trazer mais conteúdo Tentar postar os meus vídeos Porque esse ano não deu Passa no meu canal também É, passa no canal do Otto, aliás Que ele tá começando agora Acho que ele tem uns cinco, seis vídeos E um deles eu participei, aliás Tá lá no canal dele já Então, galera É Tipo É isso Então Tchau Falou Fui Falou